Infelizmente, é meio como enxugar gelo, porque o tempo vai passando e as pessoas não aprendem. Um sujeito chamado Sam Bankman-Fried, da corretora de criptomoedas FTX, que ficou muito famoso recentemente, que aí deu um tombo em um monte de gente, quer dizer, a pessoa que ela tem a tendência de ser enganada, ela não tem o que fazer. Sendo que talvez o golpe mais famoso dele, pelo qual ele é famoso, foi a venda da Torre Eiffel. Existe aí uma lista, que é chamada os 10 mandamentos do golpista. Eu quero começar esse vídeo falando um pouco sobre mim mesmo e como eu já lidei com esse assunto de golpes, picaretagens, etc. no passado. Eu tenho aí mais de 10 anos na área de finanças pessoais e educação financeira e esse tema de golpes e picaretagens e pirâmides, etc, é um tema muito presente no mundo das finanças pessoais, muito presente no mundo dos investimentos. Eu já explorei ele muito no passado, mas de alguns anos pra cá eu parei um pouco de falar. Não parei totalmente, ocasionalmente eu venho, falo um pouquinho, alguma coisa, mas eu sou bem menos combativo do que eu já fui no passado. Quem sabe isso pode mudar. Agora aqui que o canal está ficando mais ativo, fazendo mais coisas, mais temas, isso aqui pode ser um pouco mais explorado. Mas, de forma geral, eu tive experiências pessoalmente ruins tratando desse assunto. Teve um caso em particular uma vez que me aconteceu, assim, que eu falei pra mídia sobre um muito famoso esquema de pirâmide que aconteceu no Brasil e ainda assim eu fui muito cuidadoso, como eu costumo ser, não mencionei nome, não fiz nenhum tipo de julgamento, nem nada, só aquela coisa de chamar atenção pros cuidados que o investidor deve ter. E ainda assim aquela coisa, eu fui atacado, ameaçado, aquela coisa toda, eu passei pelo pacote completo, né, realmente foi uma experiência desagradável e eu percebo que falar deste assunto, infelizmente, é meio como enxugar gelo. Porque o tempo vai passando e as pessoas não aprendem, né, a gente vê as pessoas caindo nos mesmos golpes há décadas, há séculos. Quer dizer, nós estamos aqui no século XXI, com tanta informação disponível, com a internet, assim, já onipresente e continua a mesma história, a gente falando, ah, de grandes oportunidades e etc e tal, quer dizer, caindo nas mesmas coisas. O que às vezes dá aquela impressão, assim, de que simplesmente não tem jeito, não há o que fazer. Quer dizer, a pessoa que ela tem a tendência de ser enganada, ela não tem o que fazer, né. É meio complicado, é um pouco desanimador. Eu sei que isso pode parecer um pouco, até meio melancólico da minha parte, né. Talvez eu esteja ficando velho, né. Ou talvez eu esteja ficando, talvez, um pouco cético demais. Será que o canal Investidor Cético aqui está exagerando no ceticismo? Mas, enfim, o fato é que esse tema saiu um pouco do meu foco de interesse. Então, agora, nesse vídeo, eu estou dando um passo para trás e voltando a falar desse assunto, inclusive para mostrar o quanto que essas coisas são antigas, eu quero falar de um personagem muito interessante, um personagem histórico, que é considerado um dos maiores vigaristas que já existiram aí, ou pelo menos assim que foram conhecidos, né. Tem tantos outros aí que, às vezes, não são pegos, a gente não consegue conhecer. Mas este aqui, em particular, ele está no hall da fama da Vigarice, e um sujeito chamado Victor Lustig. Então, europeu, ele é originalmente ali mais do leste europeu, e aprontou várias por aí, sendo que talvez o golpe mais famoso dele, pelo qual ele é famoso, foi a venda da Torre Eiffel em Paris. Então, a Torre Eiffel, para aqueles que não sabem, né, é uma construção que está em Paris e que, originalmente, foi feita como uma coisa temporária, foi feita ali para uma mostra, para uma exposição. Não era o objetivo inicial das autoridades parisienses deixar aquilo como um monumento permanente, como acontece hoje. A ideia inicial é que a torre seria feita para aquele evento lá ali, e depois seria desmontada, ia para o ferro velho, sei lá o que ia acontecer com aquilo. E o Victor Lustig, ele, então, convenceu aí algumas pessoas de que ele teria autoridade, os meios para vender a torre, para ser desmontada, para fazer alguma outra coisa reciclada, seja lá o que for, e efetivamente vendeu. Óbvio que não entregou. E mais que isso, ele aplicou esse golpe mais de uma vez. Ele era um golpista tão talentoso que ele deu golpe até no Al Capone, o famoso mafioso, lá nos Estados Unidos. E o Victor Lustig, ele é, então, conhecido como aquilo que, em inglês, as pessoas chamam de con artist. O con, que seria a versão abreviada de confiança, confidence, artist, de artista. Então, é aquele golpista que ele executa o seu golpe conquistando a confiança da pessoa. Então, conquista a confiança da pessoa, desarma a pessoa e aí aplica o golpe. E existe aí uma lista, né, que é chamada Os Dez Mandamentos do Golpista, que é atribuída a ele. Que, obviamente, assim, ele não escreveu isso diretamente, ele não fez nenhum livro, né, mostrando aí como é que era, né, contando aí os segredos dele. Mas outros autores, posteriormente, gente que tinha contato com ele, divulgou, publicou, então, aquilo que seriam os Dez Mandamentos, né, os Dez Mandamentos do Vigarista. E aqui nesse vídeo eu quero, então, comentar sobre esses Dez Mandamentos, vamos explorar eles aqui. Tem várias formas da gente identificar um Vigarista, mas nesse vídeo em particular, então, eu quero focar nos Dez Mandamentos do Victor Lustig, que são mandamentos atualíssimos. Simplesmente observando esses mandamentos, a gente já pode aí se defender muito bem de muitos golpes que aparecem por aí. Então, o primeiro mandamento dele, seja um ouvinte paciente. Então, assim, o bom golpista, o bom vigarista, ele vai criar oportunidades para que a pessoa fale muito dela própria. Quer dizer, quando a gente está com um golpista realmente talentoso, uma das características que a gente percebe na conversa é que a gente fala muito e ouve, pô, você tem aquela sensação de que você teve uma conversa maravilhosa, e aí você descobre que você entregou a sua vida toda e você não sabe nada do seu interlocutor. E, adivinha, né, a maioria das pessoas adora falar de si própria, tá? Então, pessoas que gostam muito de contar sobre seus feitos, suas supostas qualidades, etc., acabam sendo uma vítima preferencial de Vigaristas talentosos. Segundo mandamento, nunca pareça entediado. Então, o bom vigarista, ele sempre vai ter aquela cara, aquela expressão de que está ativamente interessado naquilo que você está falando. Por quê? Porque também sabe que as pessoas, em particular as pessoas propensas a cair em golpe, são absurdamente carentes, precisam de atenção. Então, assim, você dá um pouquinho de atenção para a pessoa, ela se abre toda para você. Então, não pareça entediado e olha para a pessoa, nossa, que coisa mais interessante que eu estou ouvindo na minha vida. Terceiro mandamento, esse mandamento é mais atual do que nunca nos tempos atuais. Nossa, eu acho que o Victor Lustig não morreu, ele está entre nós aqui, ele deve ser um imortal, não é possível. Aguarde a outra pessoa revelar suas opiniões políticas e, na sequência, concorde com elas. Isso é o oposto do que a gente prega aqui no canal Investidor Cético. As pessoas, principalmente quando falam de política, hoje em dia, elas não estão interessadas em debate, elas não estão interessadas em refinar os seus pensamentos, as suas crenças, elas querem confirmação. Então, um bom golpista é aquele que sabe que as pessoas, hoje em dia, em sua maioria, elas são tudo menos céticas. Elas não questionam nada, elas só querem confirmação. Então, elas falam suas opiniões políticas, elas só querem que você concorde com elas. Então, concordou, você já foi aceito dentro do clubinho delas. E o quarto mandamento é apenas uma variação do terceiro. Deixe a outra pessoa revelar suas crenças religiosas e demonstre ter as mesmas crenças. Pessoas que têm crenças religiosas muito fortes têm, às vezes, essa tendência meio grupal, meio tribal, de enxergar outras pessoas que têm as mesmas crenças como se fossem pessoas igualmente virtuosas. Isso é um prato cheio para o golpista que identifica esse tipo de fragilidade e explora isso com maestria. Quando a gente fala em política e religião, é muito comum que as pessoas tenham essa ideia de nós versus os outros. Nós somos os certos, os outros estão errados. Então, quando vem alguém e reforça a ideia assim de, olha, eu sou um de vocês e eu sei que nós estamos certos, quer dizer, isso reforça aquele sentimento de grupo, reforça a confiança. E lembrando, con artist, o artista da confiança. O vigarista joga com a confiança. Quinto mandamento. Olha esse aqui que interessante. Faça insinuações sexuais, ou seja, procure usar o poder da sedução. Pela imagem aqui do Victor Lustig, ele não parece um sujeito super sexy, super sedutor, sei lá. Vai ver que naquelas épocas as coisas eram um pouco diferentes. Mas, enfim, um sujeito aqui, um bom vigarista, ele tem aquela pegada um pouco sedutora. Porém, se a insinuação sexual não tiver aderência, imediatamente recue. Então, isso é uma coisa importante. Quer dizer, se vê que a outra parte ali não mordeu a isca, volta pra trás. Quer dizer, então continua conduzindo a conversa seriamente. Quer dizer, ela apenas joga a isca. Se houver algum retorno, algum feedback aí dessa insinuação sexual, aí a coisa pode ficar mais fácil. Mas, do contrário, se levantar alguma barreira, respeita a barreira. Sexto mandamento. Nunca fale sobre doenças, a não ser que a outra pessoa demonstre algum interesse especial. Isso por quê? Porque tem pessoas que transformam a doença em parte da identidade pessoal. Então, tem gente que, às vezes, tem uma doença qualquer e ela se define como alguém que tem. Olha, eu tenho tal coisa, não quero mencionar o nome de nenhuma doença aqui, pra ninguém ficar melindrado aqui, de repente, nos comentários, né? Mas tem gente que transforma aquela doença em parte da sua identidade pessoal, até se apresenta como doente e fala, eu sou isso, sou aquilo, etc e tal. E, então, exceto nesse caso, em que a pessoa, ela própria, toma a iniciativa de falar de doença, o golpista não deve falar de doença. É um tema negativo, um tema que traz aí conotações diversas, aí pode atrapalhar esse processo, às vezes, um pouco de sedução. Então, sétimo mandamento, não explore assuntos pessoais. A pessoa, ela vai se abrir de forma espontânea pra você. Então, de novo, pessoas que gostam de falar de si próprias, que dão alta importância a si próprias, que são sujeitas a serem lisonjeadas, né? Gostam ali de terem o saco puxado, né? Essas coisas todas aí, acabam sendo vítimas fáceis disso e elas mesmas se abrem e dão as informações pessoais delas mesmas. Então, não precisa forçar, elas acabam entregando isso sozinhas. Quer dizer, não... isso pro golpista, né? Orientação pro golpista. Não vá de sua iniciativa buscando informações pessoais. Deixa que, com a medida que ela vai pegando confiança, ela vai entregando isso pra você. Oitavo mandamento. Não se vanglorie, não fale ativamente de si próprio, faça sua importância parecer óbvia. Isso hoje é uma coisa que a gente pode pensar assim, olha, no mundo atual já não está mais tão desse jeito, né? Até porque o mundo atual é um pouco estranho, né? O mundo atual hoje, principalmente nas redes sociais, a gente vê as pessoas fazendo muito jogo da ostentação. Quem é um pouco mais velho como eu deve lembrar de uma época em que ostentação não era sinal de força, era sinal de fraqueza. Quem ostentava eram as pessoas fracas. As pessoas verdadeiramente fortes não precisavam ostentar. Só que as coisas mudaram. As gerações mais novas têm uma visão diferente disso. Como o Victor Lustiger é de uma geração ainda mais antiga, talvez tenha essa ideia assim, ó, não precisa se vangloriar, não precisa sair por aí se expondo, dizendo que você tem. Quer dizer, é importante dar a ideia de autoimportância, mas ela se impõe sozinha. Quer dizer, você não precisa dizer assim, olha, eu sou demais, eu sou uma pessoa fantástica. Quer dizer, faça, trabalhe essa fama, trabalhe essa imagem, mas não de forma direta. Quer dizer, não fale. Tem um velho ditado também que diz assim que nada é mais eficiente para destruir a credibilidade de uma pessoa do que o autoelogio. Aquela pessoa que fala assim, eu sou inteligente, eu sou ético, eu sou honesto. Não tem nada mais assim que dê mais a ideia de que a pessoa é desonesta ou não ética do que ela própria dizendo assim, eu sou ético, eu sou honesto. A gente não fala isso da gente mesmo. Um terceiro tem que falar isso da gente mesmo. Isso tem que ser validado externamente. Então, aqui no ponto oito, controverso para os tempos atuais, porque está cheio de gente aí nas mídias sociais dizendo o quanto que elas são maravilhosas e fantásticas, mas de forma geral, não se vanglorie, quer dizer, não faça a propaganda de si mesmo, deixe que a propaganda de si mesmo seja feita por outras pessoas ou de tal forma que isso pareça óbvio, mas não falar. Então, vamos lá. Nono mandamento. Nunca esteja desarrumado. Esse aqui também é interessante. Vamos fazer alguns comentários aqui mais pra frente, mas a apresentação pessoal, roupas, roupas bonitas, e isso está até um pouco associado com o mandamento anterior da questão da ostentação. Algumas pessoas exageram, ficam um pouco arrumadas demais, a ponto de parecer uma coisa de baixa credibilidade. Mas golpistas, em geral, tem muito essa preocupação com a aparência, a própria aparência. Então, se vestir bem, dirigir um carro impressionante, essas coisas todas. E o último mandamento, pode parecer um mandamento meio óbvio, mas lembrando que isso aqui é coisa lá do passado, né? Nunca fique bêbado. Deixa que a outra pessoa beba, você não. Até tem várias histórias aí da comunidade de inteligência, inteligência governamental, processamento de informações, espionagem de testes e experiências com remédios, por exemplo, para fazer que um determinado agente, ele leve uma pessoa para beber, faça a pessoa se embebedar, mas ele mesmo não se embebede, né? Quer dizer, não fique embriagado, tome uma droga ali para que consiga manter a consciência enquanto a outra pessoa beba. Então, o bom golpista não vai beber, não vai se permitir em nenhuma circunstância ficar ali com o seu julgamento, com o seu raciocínio ali meio obscurecido, vai, pelo contrário, tentar se manter o mais desperto, o mais esperto possível, enquanto, de preferência, a outra pessoa vá se embebedando. Ok, então nós temos 10 mandamentos interessantes que a gente pode dizer que, em grande parte, são muito, muito, muito atuais e podem nos ajudar a identificar fraudadores, vigaristas, picaretas em geral. Mas tem algumas coisas aí interessantes, alguns comentários aqui que eu posso fazer, algumas coisas aí que a gente pode explorar um pouco mais. Por exemplo, nós temos aí uma série de dogmas e de crenças aqui no que diz respeito a vigarices e comportamentos de vigaristas. Quando uma lista dessa se torna pública, é natural que os próprios vigaristas comecem a buscar mecanismos para se proteger disso, para se disfarçar melhor, porque algumas pessoas começam a ver esses sinais, procurar esses sinais, e alguns podem falar assim, olha, eu vou tentar deturpar um pouco esses sinais aqui para eu não parecer um picareta. Então, um exemplo clássico. Talvez você já tenha ouvido aquela história muito comum, muito popular, de que pessoas que mentem não olham nos olhos, não fazem contato visual. E eu vejo frequentemente pessoas falando assim, ah, fulano mentiu para mim porque ele não olhou no meu olho, e eu sei que quando a pessoa, ela mente, ela não olha no olho. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, não tem nenhuma evidência científica de que pessoas mentirosas não olham nos olhos. Aliás, essa crença é inclusive uma crença danosa, preconceituosa. Tem pessoas, por exemplo, às vezes pessoas que têm pequenos graus de autismo e que têm uma dificuldade natural para fazer contato visual com outras pessoas, e muitas vezes elas podem ser julgadas mentirosas porque têm uma incapacidade de fazer contato visual. E pior que isso, sabendo dessa crença, que é uma crença dogmática, muitos vigaristas acabam se esforçando e desenvolvendo técnicas de manter um contato visual muito intenso, exatamente porque tem gente que acredita que mentiroso não faz contato visual e quem fala a verdade está sempre fazendo contato visual. Então veja que essa própria crença acaba aí chamando a atenção dos golpistas que tentam contornar ela. Então toda a lista aqui de crença picaretagem pode gerar um mecanismo para o picareta se disfarçar um pouco mais. Então fica aquela coisa assim, olha, eu faço contato visual, então olha aqui eu não estou mentindo, etc e tal. E quando se fala em picaretas modernos, tem um caso que até chamou atenção bastante, aí eu vi alguns artigos na internet, que ele contraria um dos mandamentos, que é o mandamento de estar sempre arrumado. Então, caso que ficou bastante famoso, né, dessa criatura aqui, né, o sujeito chamado Sam Bankman-Fried, da corretora de criptomoedas FTX, que ficou muito famoso recentemente, quer dizer, que aí deu um tombo em um monte de gente e que ele é o oposto do cara arrumado. Então vejam assim, é que o sujeito com o cabelo bagunçado se veste de qualquer jeito, então ele fez o contrário disso. Quer dizer, ele transformou a imagem do sujeito assim, meio desligadão, né, aquela coisa do cara meio nerd assim, meio desconectado dessas coisas de aparência, para se tornar um sujeito ainda mais convincente. E mais que isso, ele pregava uma linha filosófica aí chamada de altruísmo eficiente, que eu, particularmente, eu acho muito interessante a ideia do altruísmo eficiente, né, que fala que para a gente ajudar as pessoas a gente precisa maximizar aquilo que a gente faz melhor, ganhar dinheiro com aquilo que a gente faz melhor, né, para tentar fazer mais coisas boas aí para a humanidade. E ele se tornou basicamente o porta-voz dessa ideia. Então ele era visto como um sujeito assim, olha, todo desarrumado, o cabelo todo desgrenhado, e ainda falando esse discurso bonito aqui do altruísmo eficiente. Então ele conquistou as mentes e corações de todo mundo. E deu no que deu. Então vejam que às vezes uma pessoa pode, pode até, a gente pode até dizer assim, talvez ele não tenha feito intencionalmente, talvez ele não tenha lido esses mandamentos e deliberadamente pensado assim, olha, eu vou fazer o contrário, vou me apresentar de forma desarrumada para passar uma imagem de mais credibilidade. Mas o ponto é que, ocasionalmente, um vigarista pode pegar aí um desses mandamentos e ignorar ou ir no caminho oposto desses mandamentos exatamente para criar para si próprio uma imagem de maior credibilidade. Então a gente não deve pegar esses mandamentos e considerar eles como se fossem realmente mandamentos, palavras finais sobre aquilo, porque da mesma forma que pessoas comuns sabem desses mandamentos, têm acesso a esses mandamentos, os vigaristas também têm acesso a essa informação e eles podem tomar as suas contramedidas. Então as pessoas tomam suas contramedidas contra os vigaristas e os vigaristas tomam contramedidas contra as contramedidas das pessoas. Então é isso, a gente deu uma olhada aqui então em uma lista de mandamentos, que é, como foi comentado aqui, uma lista um pouco antiga, porém ainda muito atual, em grande parte atual. Tem outras coisas aí que a gente pode falar sobre vigaristas, quem sabe em outros vídeos aí eu me animo um pouco mais a falar sobre o tema, né? E isso em grande parte vai depender de você. Coloca aí nos comentários o que você acha desse assunto, das picaretagens, dos golpes, das vigarices, o que você acha que poderia ser explorado, o que você acha, no que você acha que o canal Investidor Cético poderia contribuir de alguma forma? Porque afinal de contas eu aí anos e anos e anos em educação financeira, finanças pessoais, como eu disse no começo do vídeo, quando eu falo de golpe, de pirâmide, eu tenho a impressão de que eu estou enxugando gelo. Será que você tem alguma ideia aí do que poderia fazer? É complicado, né? Porque um canal que já tem o nome Investidor Cético, pessoas crédulas de cara já tendem a nem aparecer por aqui, já olham aqui, já falam, esse cara aí eu não quero, ele está levando a dúvida aí, quer dizer, eu estou cheio de fé, eu vou falar com um cara que vai trazer a dúvida. Mas enfim, coloca aí os seus comentários, o que você acha, quer dizer, se o assunto deve ser mais explorado, não deve ser explorado, ou como deve ser explorado, se você tiver aí algum case pessoal, alguma história que você já viu, alguma história interessante, conta aí, vamos explorar um pouco mais isso aí. Quem sabe a gente descobre outros mandamentos, quem sabe a gente descobre outras evidências, outros sinais aí, para a gente se proteger, e quem sabe também proteger outras pessoas. É isso aí, a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau.